Na semana passada, a série História do Futuro foi sobre saúde. Visitamos um hospital público de excelência e uma política de proteção da primeira infância. Hoje o assunto é trabalho e tecnologia. O Brasil está diante da mais grave crise do mercado de trabalho. O desemprego deu um salto nos últimos anos. Em 2014, havia 6,5 milhões de pessoas desempregadas. Hoje, são 13 milhões. Mesmo quando o país retomar o crescimento, outro problema vai desafiar os trabalhadores. As mudanças rápidas e radicais no mundo do trabalho, por causa da tecnologia. Por isso, os dois assuntos estão juntos nesse episódio. Tecnologia e o futuro do trabalho. Nós estamos na fronteira de uma revolução, muito provavelmente, da mesma dimensão desorganizadora, disruptiva, que foi a Revolução Industrial do século XIX. Ela destruiu muito emprego na agricultura, mas ela criou emprego na indústria. Agora, você está tendo essa segunda revolução tecnológica, a revolução digital, está destruindo o emprego também na indústria. A economia está se desmaterializando. Ou seja, produzir, do ponto de vista físico, deixou de ser importante. O que adiciona valor hoje é a inteligência. Quando você tem um iPhone, o valor do iPhone é a inteligência do sistema operacional que está lá pensado. Não o plásticozinho e os chipzinhos que são feitos na China que custam 10 dólares. Nós nascemos, a nossa startup nasceu num hackathon, que é uma maratona de desenvolvimento aqui no Local. E nós criamos uma lixeira inteligente, que tem uma inteligência artificial que identifica e separa automaticamente o que foi descartado. Então, a partir do momento que alguém insere um lixo na nossa lixeira, uma coleção de sensores e uma câmera começa a identificar. E a gente consegue dizer até a embalagem. Então, quando eu consigo prover uma informação que uma mulher, entre 25 e 30 anos, acabou de descartar uma lata do refrigerante tal na lixeira da Rua do Apolo, às 15 horas, essa informação minuciosa passa a ser interessante para esse grande player. E por que isso é interessante para a gente? Mas a sua lixeira vai saber até a idade das mulheres? A faixa etária. Isso é um perigo. É. E para a gestão pública, quando a gente tem uma lixeira inteligente, a gente começa a tornar o serviço de recolhimento de lixo muito mais eficiente. Aliás, essa lixeira está atrás de você. Ah, essa lixeira. Isso. Ela vai contar a minha idade? Ah, eu sei. Aí é com ele. Estamos no Louco. Sim, Louco. Laboratório de Objetos Urbanos Conectados. Local de criação e desenvolvimento de ideias. Fica no Porto Digital, no Recife. Aqui começa a ficar claro como a tecnologia anda mudando o mundo do trabalho. E que o mais relevante sempre será a inteligência. Não sei se você veio nessa região aqui na década de 90, mas isso aqui era uma cracolâmica, tá certo? O Porto Digital é um ecossistema local de inovação, né? Cujo propósito é a gente criar condições para que Recife seja competitivo, no mínimo no mercado nacional de tecnologias, da comunicação e informação e suas aplicações, tá certo? Nesses últimos 17 anos aqui, a gente atraiu para cá 285 empresas, 8.500 pessoas para trabalhar aqui no centro do Recife e o faturamento estimado para 2015 foi de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O futuro vai ser prototipado. O futuro é sempre um protótipo, porque o futuro vem do futuro. A gente encanta o futuro no presente quando a gente puxa ele de lá. O futuro não vem do passado através do presente. A gente olha para a internet e acha que ela é uma consequência natural das telecomunicações. E ela não é. Ela é uma quebra radical do que era o conceito de telecomunicações e ela é uma rede totalmente diferente. Eu queria explicar isso, porque, na verdade, essa é a chave de pensar o futuro. Nesse momento atual, de tanta mudança, é porque a gente sempre projeta o futuro com o prolongamento do presente. O presente mais algumas coisas. E o que ele está dizendo é uma palavra que eles usam muito, que é disruptivo, ou seja, aquilo que rompe. Ele vai mudar os parâmetros. O que está na linha do horizonte? Conectividade muito mais radical do que a gente tem hoje, muito mais rápida, para fazer muito mais coisas em muito mais lugares. E como é que está o Brasil nessa conectividade? Está muito atrasado? O Brasil tem hoje 60... não, não está muito atrasado. Nós temos 66% de penetração da internet no país. Nós estamos empatados com a Itália. Então, quer dizer, a inteligência artificial, que parece ficção científica, na verdade está acontecendo mais rapidamente do que se imagina, é isso? Muito mais rapidamente do que se imagina. Isso afeta a nossa vida. Isso afeta a nossa vida da seguinte forma. O que a gente entende como robótica, e principalmente como robótica móvel, robôs que podem sair se movimentando por dentro dessa sala, ou carros, carros autônomos, são robôs móveis. Essas tecnologias, elas têm o potencial de aprender basicamente qualquer coisa repetitiva que nós humanos fazemos. Ou seja, você, numa linha de produção, ao mostrar para um robô como é que se monta um produto, depois do robô, entender como é que o produto é montado, você pode soltar que ele monta esse produto na linha de produção. Esse mundo é um mundo sem emprego? Não, nunca foi. Inovação sempre criou emprego. O problema dos surtos de inovação é que a velocidade na qual um surto de inovação destrói emprego é muito maior do que a velocidade com a qual a sociedade afetada consegue reeducar as pessoas afetadas por esse surto de inovação para aproveitarem os novos empregos. Vai haver uma reorganização de toda a estrutura da vida, da sociedade e da economia. E o emprego? A tecnologia dificilmente conseguirá substituir um grande jogador de tênis, um jogador de futebol, um artista no palco. E o jornalista? Será que não precisa, vai precisar não de jornalista? Vai mudar muito. Vai mudar, como já está mudando. Como sempre mudou, na verdade, ao longo da minha vida profissional mudou tudo várias vezes. Várias vezes. O que é importante é a sua capacidade de adaptação. Quem é muito especializado vai perder importância. Esse é um bom exemplo, porque antes tinha o fotógrafo, tinha o cinegrafista, tinha o editor, o editor de imagem. Hoje, a pessoa que opera a câmera, ela vai fazer a foto, vai filmar, vai editar, e a quantidade de trabalho que ele faz é muito maior. Você precisa ser polivalente e precisa ter capacidade de adaptação. As profissões do futuro envolvem necessariamente o que se chama trabalho cognitivo não repetitivo. É o trabalho de aprender, é o trabalho de criar, é o trabalho de desenvolver. Estou falando de design de prancha de surf, a montagem de eventos, a entretenimento. O entretenimento é um negócio criativo. Você, música, as pessoas, eu não consigo imaginar um mundo que não vai ter música. Eu não consigo imaginar um mundo onde as pessoas não vão contar histórias. O que é interessante é que esse processo tem beneficiado, obviamente, aqueles trabalhadores que estão na ponta em termos de qualificação, que têm pelo menos ensino superior, que são mais maleáveis a esse tipo de mudança, que conseguem se adaptar de forma mais rápida, mas tem beneficiado também aqueles que estão bem na ponta inferior, ou seja, aqueles menos qualificados, mas que não são substituíveis por máquinas e novas tecnologias. Aqueles que têm sido mais penalizados são exatamente aqueles no meio, que não à toa somente têm sido esses que têm se manifestado mais, de forma mais expressiva, em eleições recentes como a do Trump ou mesmo o Brexit. São essa população que têm sido mais afetada diretamente. Agora, aquele emprego na empresa que chega, assim, na carteira de trabalho, esse vai ficar mais raro no futuro? Eu acho que sim. Já está acontecendo isso. A gente está gravando essa entrevista num lugar que representa bem isso, que é um espaço de co-working. Então, essa flexibilização das relações de trabalho, do tipo de contrato de trabalho, já é uma realidade. Já é uma realidade aqui no Brasil e é uma realidade no mundo afora. Eu estou aqui num espaço de co-working, que é o que está crescendo muito no mercado de trabalho atualmente. Pessoas que resolvem trabalhar no mesmo lugar, mesmo sendo de empresa. O diferente aqui eu tenho três empresas e eu quero conversar sobre essa nova forma de organizar o mundo do trabalho. Desde que tenha internet e um computador ou um celular, a gente está trabalhando. Está certo. Sem conexão não é possível. Exatamente. Então, a gente vem quase todo dia, mas alguns dias a gente trabalha de casa ou trabalha de algum outro lugar. Se tiver uma reunião muito longe, a gente se esquematiza para ficar naquela região. Então, é bastante flexível. Aí eu fiquei sabendo que você teve uma ideia. Bebê, benfeitoria. Porque você teve filho e que a mulher permaneça no mercado de trabalho, mesmo nesse momento. E, às vezes, ela não tem, ela está fora do mercado de trabalho formal, ela não tem a licença maternidade, mas ela quer ter renda. É, bebê, enfeitoria. Foi durante as madrugadas do segundo filho. É uma plataforma de, nessa primeira fase, de bores para a criança. E todo o lucro da venda desses bores vão para essas mães, que trabalham loucamente e ainda cuidam dos filhos. E são remuneradas mal quando são remuneradas. Então, foi, na verdade, pensando uma solução para a minha atenção financeira, que eu cheguei numa solução que podia ser para outras mulheres. É muito comum já ver na minha geração pessoas que optam por, muitas vezes, nem terminar a faculdade, já se jogar e fazer um negócio novo. Nós mesmos temos algumas empresas do nosso grupo, onde tem sócios brilhantes que nunca chegaram a terminar a faculdade. Então, hoje, cada vez mais, as pessoas estão focando no que, de fato, elas têm de competência, no que, de fato, elas podem entregar, do que nas coisas mais formais, da carteira assinada, etc. Esse mundo novo, essa nova forma mais descolada, digamos, de organizar a vida, isso aí traz alguma aflição? Muitas aflições, muitas aflições. A instabilidade, eu acho que é a primeira delas, né? Quando você sai de uma empresa, onde você tem uma carteira assinada, onde todo mês, né? Você sabe exatamente quanto você vai receber e qual trabalho você tem que desempenhar. É um trabalho que já está, pelo menos, minimamente desenhado. Quando você está criando uma empresa do zero, é um papel em branco que você vai ter que começar a escrever uma história toda. Antes de vocês chegaram para a entrevista, a gente estava criando um projeto aqui, novo, só nessa interação, né? Só de ter se encontrado. Só de ter se encontrado. Então, dar a oportunidade das interações acontecerem, às vezes, é o total diferencial para isso. Um comentário que pode se apresentar a um cliente que você conhece, que pode ter interesse naquilo, uma nova ideia que pode agregar um projeto que você está fazendo, um novo projeto que surge através dessa parceria. Então, o ambiente, ele regula muito isso. Quando você pensa no seu futuro, como é que você pensa na sua... Porque se você tem um trabalho que é bem novo, não é uma coisa regular, assim, tipo, fez engenharia, foi trabalhar numa empresa, fez design, foi trabalhar numa empresa de designer ou na empresa de publicidade. Você está criando o seu trabalho, né? É, eu acho que foge um pouquinho da regra, até convencional, né? Tipo, por exemplo, conversar com a minha irmã, minha mãe, que são setores públicos, né? São concursadas, que têm aquele emprego fixo, já o meu foge, porque eu trabalho com projetos, né? Eu acho que é uma realidade muito comum. Mas, assim, é algo que você olha pra frente e você tenta enxergar o seu futuro, mas você sabe que vão ter vários desafios e você não tem um norte, pé estabelecido, que vai ser sempre essa mesma lógica. Isso que dá insegurança? Dá insegurança, mas eu acho que é bem animador, assim, é bem... eu vou fazendo o que eu gosto, né? Vou me apegando ao que eu gosto. E você sabe que ao longo da sua vida profissional vai mudar várias vezes? Vai mudar várias vezes. O jovem vem com uma certa flexibilidade, mas quando as pessoas já estão mais velhas, já investiram, já estão mais investidos no que eles conhecem, eles têm muito mais resistência a mudar. Quando você vai envelhecendo com a maturidade, só tem duas opções, é binário. Ou você piora muito, você reenforça todos os seus defeitos, ou você melhora. Pra mim, nada mais agradável, surpreendente, do que ver pessoas que envelheceram bem, mudaram. Com a idade, estão muito melhores do que eram. Eu falo, olha, passaram a ter senso de humor, sendo críticos de si mesmo, não se sentem, não vivem tentando valorizar o passado, tentando preservar o momento onde eles se perceberam que foi o meu grande sucesso. E aí você não quer deixar aquele momento passar nunca. Se você começasse a bloquear e não querer ser surpreendido, a vida vira um inferno. Então, de certa forma, olha, a alegria da vida é você ter uma decisão, eu vou ser surpreendido. Durante esses 80 anos que ele está com a gente, as pessoas me perguntavam, mas 80 anos numa mesma empresa? Eu falei, não era uma mesma empresa, porque uma empresa não é a mesma. Em 80 anos, ela se transformou muitas vezes e ele se transformou junto. Então, isso é legal. Então, isso é um segredo importante, né? Um segredo importante, é ir mudando com as mudanças. Compañendo, acompanhando, eu sempre acompanhei. Mudou, foi acompanhando. Velhinho, mas vai, vai indo. Vai rodando, vai rodando. Se o senhor quiser descansar, porque falar, andar e falar ao mesmo tempo, pode ser cansativo. Se o senhor quiser descansar. Não, o que é cansativo? Não é nada cansativo. Estou acostumado. Bom dia. Bom dia. O senhor veio para trabalhar nessa empresa ou o senhor tinha quantos anos? Eu tenho 15 anos. 15 anos? Hoje tem 95. Se preparando para entrar, então, no Rio? No Guinness. No Guinness. Eu passei por todos os territórios que a empresa teve. Nossa! São 12. 8 já foram. Era bonito, era o rapaz bonito. Bonito, eu sei. É bom. Vê que rapaz bonito. Seu primeiro salário foi 100 mil. 100 mil réis. 100 mil réis. 100 mil réis. Essa é a original. O senhor nunca trocou de carteira? Não. Essa é a original. Nossa, mas aqui... Nossa! São todos os pagamentos, os ordenados, 1 milhão e 100, 1 milhão e 100, 1 milhão e 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 1 milhão. Aham. O senhor passou por várias reformas econômicas que foram tirando-se. 18. 18 zeros a menos. Agora, hoje, está tudo sendo substituído por máquina, senhor Walter. E aí? Tudo é máquina. Agora, e aí? A substituição de pessoas por máquina? Automáticos. O senhor acha que isso é ruim ou bom? É bom. É bom. É muito bom. Por quê? Vai substituir máquina? Vai tirar pessoas do trabalho? Mas, para se embaratear, são muito carros. Se não tiver isso, não conseguem mais viver. Quem consegue fabricar, botar todos os funcionários? Então, existem mais novas empresas. Aí, criam novas empresas. Novas empresas dão novos empregos. Antigamente, tinha aqui só duas, três fábricas. Hoje, aqui tem mais de 30 em Brunosco. Seu Walter, olha aqui. Ele tem 11 meses. O senhor vai fazer 80 anos. Ele tem 11 meses aqui na empresa. E aí? Que conselho o senhor dá para ele? Trabalhar sério, né? Sério e médico. Não faltar. Para que a dorzinha já fique em casa. É, não pode faltar. Os jovens faltam muito ao trabalho. Para que a dorzinha já... Ah, hoje não vou. Estou doído. Só quando for sério? Passa tudo. Aqui um recurso humano. Recurso humano aqui. Pessoal, né? Cheio de talento. São muito queridos. São muito bons. É. Você não tem medo de alguém assinar aí que demitiu o senhor, não? Não, não. Eles precisam falar comigo. Tem que pedir autorização, né? Está aprendendo tudo comigo. O mundo do trabalho está mudando tão radicalmente que muita gente se pergunta se o emprego como nós o conhecemos vai acabar. A OCDE e o World Economic Forum fizeram pesquisas mostrando que 65% das crianças de hoje vão seguir carreiras que ainda não existem. Como preparar as crianças para o mundo, para os empregos que ainda não existem? Como é que você prepara essas mentes? Eu acho que a proposta de educação tem que estar baseada muito mais hoje em dia na inteligência emocional e na forma de perceber o outro e de se relacionar. Quando você tem essa inteligência emocional, quando você consegue ter uma capacidade de se relacionar e de sentir se é para ir por aquele caminho ou pelo outro, isso eu acho que vai estar na essência da educação. Porque, como você disse, as profissões estão mudando e muito rápido. Por outro lado, tem alguns estudos, inclusive saiu uma matéria na Forbes, sobre o futuro das profissões. Está muito ela baseada em ciência. Então, por exemplo, toda a parte de engenharia genética, bioquímica, está nesse ranking, está como profissão do futuro. Porque a gente passou por um período muito intenso em cima de TI, tecnologia da informação. Isso foi no finalzinho do século passado e esses primeiros 10 anos do nosso século. Só que agora você tem uma fusão dessa tecnologia da informação com o que a biologia está trazendo. A inteligência emocional e a clareza no contato, ela continua sendo essencial. E quem vai ter uma vantagem no futuro é quem puder resgatar o que nos faz mais humanos. A gente pegou as pessoas e olhou quem tinha uma mãe com baixa escolaridade e quem tinha uma mãe com alta escolaridade. E foi lá na frente da vida daquela pessoa e viu o seguinte, quem realizou um monte e quem realizou pouco. Obviamente, quem tem uma mãe com baixa escolaridade enfrentou uma série de restrições na sociedade brasileira e realizou menos. Quem tem uma mãe com alta escolaridade realizou mais. O surpreendente é quando você olha quem tem uma alta inteligência emocional. Entre aqueles que têm alta inteligência emocional, independentemente... A inteligência emocional aqui era medida por três coisas. O cara tinha que ter autoconfiança, sim, vou conseguir. Persistência, mas mais do que tudo, e a mais importante dela, é a abertura, que é uma certa flexibilidade cognitiva. Ou seja, o cara tem flexibilidade cognitiva e o cara tem abertura quando ele percebe que ele bate aqui e fala assim, não, não, não. Persistente quer dizer que o cara vai tentar, tentar, tá, não. O cara que tem flexibilidade diz, não vou usar a minha persistência para bater aqui de frente, eu vou odiar fazer isso. Aquele emprego não é bom? Muda. Arranja um que você vai conseguir progredir. Quem tem essa flexibilidade consegue lidar com isso. E é persistente, porque a persistência não é no caminho, é no destino. O cara tem persistência com o destino. Ele muda de caminho, mas ele tem o mesmo destino. E acredita que vai chegar lá, independentemente se a mãe tem baixa qualidade, alta qualidade na sociedade brasileira, ele tem alta realização. Em tempos difíceis como esses, de escassez de emprego e mudanças tecnológicas, é preciso mais do que vontade para entrar no mercado de trabalho. Esse lugar lindo é o Jardim Suspenso do Valongo. E eu vim aqui conversar sobre a inclusão de negros no mercado de trabalho. Depois da política de cotas, muito bem sucedida, que incluiu jovens negros e de escolas públicas nas universidades federais, estaduais, a grande questão é como incluir esses jovens no mercado de trabalho. Eu vou conversar com a consultoria Empodera, que faz exatamente a conexão entre as empresas e os jovens que estudaram pelo sistema de cotas. A dor que a gente quer resolver com a Empodera é a desigualdade de oportunidades. A gente vive num país ainda que as pessoas precisam ser um herói, né? Heróis para poder vencer, virar classe média. Então o que a gente está trazendo para o debate é o que é meritocracia. Meritocracia é talento, esforço, mas sobretudo acesso à oportunidade. Porque a gente trabalha com jovens que têm alto potencial, mas que em algum momento eles não se percebem nas oportunidades. E o que a gente mostra é, caramba, você tem a oportunidade nas suas mãos, basta você acreditar. Só que a gente não vai acreditar num estalo, né? A gente tem que passar por autoconhecimento, desenvolvimento, capacitar para os processos seletivos. Então tem todo um trabalho de capacitação para entrar no mercado de trabalho. Eu vou dar um exemplo, por exemplo. Eu achava que, por mais que eu fosse a pessoa mais desenrolada do mundo, que eu ia chegar lá no meio da entrevista e ia conseguir resolver. Eu sou bom, me achava. Quando eu vi que o buraco era muito mais embaixo, que existiam regras, formas de falar, formas de reticular, formas de eu me posicionar, eu falei, opa, aí quem entrou em Empodera, me capacitando, me dando coaching. A gente romper com esse ciclo de pobreza não é fácil. E o que a gente percebe é que não é o conhecimento técnico que está sendo o elevador. O elevador é exatamente investir nas atitudes positivas, no pertencimento e no acreditar que é possível transformar a sua vida. Além dessa inserção do mercado de trabalho nos jovens, é o ponto do autoconhecimento, né? A gente ser generoso com a nossa história, a gente reconhecer a nossa história e valorizar o nosso potencial. É que as empresas têm que entender que isso não é cota, isso é oportunidade. É muito diferente de ser cota. Porque quando você dá uma oportunidade, você gera valor para a companhia, você gera valor para as empresas. Isso no médio e longo prazo vai refletir até na rentabilidade. Então não é cota, é oportunidade. Todo mundo sabe que uma equipe multietnica, multirracial, 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 é bom para a diversidade de pensamento e, consequentemente, para a criatividade e inovação. A gente está conseguindo hoje trabalhar um pouco raça, mas o gênero e raça junto não estão sendo tão vistos. Então a mulher negra, ela não consegue competir igual hoje no mercado de trabalho por N motivos. Então quando olham para uma mulher, muito mais do que olhar para a capacidade técnica, olham para outros requisitos. O que vai acontecer com a mulher no século XXI? Como é que você olha, quando você olha para frente, Eva, o que você acha que vai ser a nossa trajetória? As mulheres avançaram nas carreiras de letras, enfermagem e educação. São as carreiras acadêmicas tradicionais. Agora, por exemplo, na medicina está meio a meio. Nas outras, não. Nas outras, estamos muito inferiorizadas. E quando chega no mercado de trabalho, a consequência é que a gente ganha menos. E também tem mais dificuldade de concorrer. As barreiras são muito grandes. A violência contra a mulher, a discriminação, o assédio. Assédio de rapazes com moças, assédio de professor com aluna. Tem tudo. No mundo do trabalho, a gente tem desafios de curto, médio e longo prazo. De curto prazo, corrigir essas distorções e retomar o crescimento da economia de forma inclusiva. Médio prazo, evitar aumento das desigualdades. E longo prazo, preparar todo mundo para esse novo, para esse mundo de transformações sucessivas, não é isso? O Brasil, em certos anos, precisa perder o medo dessa mudança. Porque nos últimos 15 anos, o que a gente tem feito, parece, é se fechar para essas mudanças. Primeira coisa é, vamos trabalhar para o mundo, seja em saúde, em medicina, em materiais, seja no que for. Ao invés de a gente esperar que as coisas se estabeleçam para só muito depois, a gente tentar pegar a onda, aí ela já é como uma onda mesmo, tá certo? Você diz, eita, lá vai a onda, eu vou remar atrás dela, não dá mais tempo. E o senhor nunca pensou em parar, se aposentar? Se você tem um trabalho que gosta de fazer, você não chega nem, vem o tempo passar. Eu acho que o Brasil não pode desperdiçar talentos. Nós precisamos desenvolver esse país. Eu concordo com você. Um país se desenvolve com talentos. Não pode perder ninguém. Exatamente, não pode deixar ninguém para trás. Exatamente, não pode deixar ninguém para trás.